Como falar de trabalho remoto, semana de quatro dias é mais, talvez, instagramável ou mais fácil das pessoas entenderem, a gente usa isso. Mas, na verdade, existem outros temas acumulados. Porque, por exemplo, tem pessoas trabalhando ainda numa escala seis por um. Shopping center, mercado. Elas talvez nem se vejam representadas na discussão da semana de quatro dias, né? Porque elas estão ainda numa situação pior do que quem trabalha cinco por dois. Então, eu vejo isso. O surgimento, isso é um sintoma de uma causa mais profunda, que é porque em 2023 a gente continua trabalhando como a gente trabalhava, sei lá, nos anos 80, nos anos 70. A coisa, a tecnologia veio, avançou. A gente está topando inteligência artificial, NFT, mas não está topando discutir o jeito que a gente trabalha.